oi meus amores tudo bem com vocês? gente no vídeo de hoje trouxe meu boyfriend pra gravar comigo outra vez né acho que já deve ser o quarto vídeo e hoje gente a gente vai gravar um vídeo que a gente tá planejando faz tempinho já que é o vídeo do desafio no troca gente temos aqui na parte boa doce de leite, esses docinhos são muito bons, nutella, kitkat, leite ninho, morango que no caso o Iago não gosta tá gente? então o dele vai ser não gosta e temos aqui leite condensado tá? e a parte ruim aqui do negócio temos aqui azeitona, assim azeitona pra mim não é muito ruim não gente, então carguei horrível, é, o Iago não gosta, canela, só que eu acho que não, mas a canela arde, e a mostarda acho que vai ser o bom pra mim no caso, ou não vai ser o bom pra Camila não foi muito bom a canela, pó de café, que eu já tô quase morrendo, vinagre não, azeite não, azeite é bom pra saúde e vinagre, eu odeio, não suporto vinagre e mostrar, mostrar então gente, o vídeo do desafio no troca eu acho que vocês já conhecem, a gente vai pegar uma coisa boa e outra ruim e vai falar você troca isso por isso, se ele falar sim, ele fica com isso e vai ter a mesa também vai ter um negócio bom é, a gente vai ficar tentado bora lá começar, já clica no gostei se inscreve no canal e divulga aí vamos lá coloca aí a vendinha da fashion da Yuli a Belanda não, fecha o olho abaixa mais quantos anos tem aqui? acertou vai, filho muziquinha mas tá muito alto calma eu vou começar porque eu vou deixa eu ver como que eu vou fazer isso amor amor como é que eu vou lá? a hora que eu cutucar você, você fala sim ou não tá você troca isso por isso? sim ou não? não o que aconteceu? eu vou comer Nutella ah o que aconteceu? ai que delicia né? bem pouquinho aqui bem pouquinho eu vou te dar esse estudo tá bom, vai você chatear ó hum 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 boa boa vou voltar vou voltar depois você troca isso por isso? sim sim ah quer dar com meu morango? ah obrigada meu amor troca isso por isso? o que aconteceu? mas eu tô sentindo o outro e a marca dos amigas? você troca isso por isso sim ou não? sim ou não? troca como foi? você troca isso por isso esse aqui o que aconteceu? eu não tô com meu coro eu não tô me voando uuh eu também não estou bem agora sim calma 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 hum Camila você troca isso isso, por isso, oi, troca, não, cara, o que, bichiquete, assada, e a do Julien, você troca, isso, abaixa mais, isso, por isso, vai, troca, troca, troca isso, não, troca, ai, 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 eu tô dando a canção, eu tomando a carne pra mim a gente não é, eu sou boa, é isso, gente, calma legal o cara, agora tacky libera nossa, já começou mal, aqui, eu devia ter pegado uma coisa mais ruim né, não, é muito para arrebentar a costarda, né, mas deixa, ai eu vou logo, porque isso aqui não é isso, porque eu vou com no lanche, não e se dá uma commencé, não, 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 não 잘� ela, puta merda, proactive Que belice! Que belice! Ó! Ela tá aqui, que tem a mão da mão! Vai ter que isso não é drama E a minha amizade contelar Que resumo Que sou eu, que quiser Vem pra cá, vou me encontrar, dizer que navegar Não me garanto, não me garanto Eu tava aqui, senti Camila, você troca isso! Tá aqui, parabéns Parabéns! Oi? O que? Troca! Ai! Não! Uh! Vinagre! Gente, só lembrando Vai ser a mesma colhergadinha Que vinagre seca por dentro Seca por dentro Que bom, gente! Eu acho que é uma coisa que eu Nossa, tô ouvindo o vinagre Eu vou ficar com o vinagre na boca pra sempre Vai, vai, vai! Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! É sério? Nossa! Se antes eu já odiava agora Ah, mas foi meio fraco Porque ela comeu doce depois Viu pelo ar Pô, eu tava passando lá Não, não, não! E a grudão do Inglês Você troca isso Por isso? Não! Não, não, não! Trouxa! Eu sei que é mentira! É mentira! Pode ver no vídeo Pô, mas vai que eu posso? Só não gostei, né? Será que você gosta? Será que você gosta? Ó, tem que deixar só a carocicla Tem que deixar só a carocicla Certo, sem dois minutos, filha Tendo que poder gostar Olha o potinho aí, Silvio Uh, ferro! Vai, amor! Pensa não, filha! A gente tem aí todo tempo do mundo pra mim Joga aí, ó Joga no potinho aí, ó Gostoso? Bom, né? Gostoso, amor Gosto que ele é gerado Comeu? Vai! Ó, até vermelho! É, que horrível! Parabéns! A gente falou uma coisa ruim Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Camila! Você troca Isso Por isso A paradinha Troca! 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 Sim Assss! Tema, velho! Vem! Vem! Eu tô com a bola Pode, café doce? Não é da mãe, cara Ah, eu sou sucesso Chega Esse aqui é normal Esse aqui é da mantela, não Assss! Por que, né, velho? Agora eu vou te arrumar Queridos, eu sou sucesso Obrigada Iago Você troca Essa delícia Deixa Com essa outra delícia Troca! Tira, hein? Troca! Quem passou? Eu falei! Eu falei! Pode ser a pê doce que vai se prender, eu vivo Chega Chega Acabou? Hummm E vai ter mais uma onda sua, tá? A minha é a última Pode ser? Tá bom, agora mais uma coisa doce Hum, cuidado Vai Cadê, cadê aqui? Camila! Apareceu Você troca isso? Por isso Você troca isso? O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde você escondeu? Porque só você Amor, mas o que vai? Hã? Hã? Troca! Fala logo! Sim Troca isso por isso? Sim Ah, que merda! Pelo leite derramado eu sou muito boa nesse jogo Não é verdade Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Deixa eu mostrar um pouquinho É, cura mesmo Ah, é mal gostoso? Lembra tudo? Troca Iago, você troca isso por isso? Troca? Não Eu Troco Eu duvido Mas eu vou Cadê o outro? Eu não tô seguindo Que motos! Mas é que coisa Ninguém manda Eu tô falando sim Você acha que eu não sou esperta Porque eu sou sim? Rirou, hein? Por que agora eu tô passando Ela tomou nessa Tomei na grande Eu tô nessa também Porque você acha que é assim? Você vai ver É isso aí Parabéns Camila Vai logo É sério É sério Você não resseca não A cordelinha Não, não É só um vinagre Tá Um, dois e... Agora, agora Ele queima por dentro Só fica com o moço aqui Nossa, que bafão Bom, gente Então foi isso Olha Olha Eu só tenho a declarar que Azeite tem gosto de chulé O gosto é o cheiro, tá? A gente não tem chulé Não tem chulé Vamos ver Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Se eu começar aqui abaixo Já se inscreva no canal E se vocês terem parte do vídeo Eu vou falar que daí Eu trago a Yuri Ela sendo aqui uma passagem Capaz Tá louco É a Yuri Não é eu Qual é a outra pessoa? Qual é a meta? 150 likes Mas a gente A gente traz outros Não pode ser ser a Yuri Pode ser outra pessoa Isso, gente A gente traz esse quadro de novo Com vocês dão sugestões também, tá? É, se gostou Então é isso Me sigam com as redes sociais Eu também Vou deixar a Instagram de olhar aqui E até o próximo Beijo e fim Tchau